Desde 1955, tem três filhos e quatro netos. Sua participação em ações sociais... Empresário de grande relevância para Campo Bom e região, com atuação destacada em entidades empresariais e no serviço voluntário, Hernani Reuter foi agraciado com a medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa, através de uma proposição do deputado Issur Kó. A entrega da distinção foi realizada na manhã de terça-feira e contou com a participação de familiares do empresário, amigos, colegas de trabalho, companheiros de clube de serviços, representantes da Igreja Católica e Luterana, assim como autoridades políticas de Campo Bom e região. Ao se dirigir ao homenageado, Issur resumiu o sentimento de muitas pessoas da comunidade beneficiadas pelo legado de Reuter. Esse reconhecimento, na verdade, é nós buscarmos as maiores esferas possíveis de reconhecimento à história do seu Hernani. A gente sabe que ele tem os reconhecimentos nas câmaras de vereadores dos municípios, mas era chegado o momento de que o Parlamento Gaúcho, a Casa do Povo Gaúcho, fizesse esse reconhecimento pontual pela história do seu Hernani somada à construção do Rio Grande do Sul. Se hoje a gente fala muitas vezes do destaque regional dele, com certeza nós transcendemos a região e hoje ele representa muito para a história do Rio Grande do Sul, para os feitos do Rio Grande do Sul, para a economia do Estado e também para a economia do país. Então, a Casa do Povo, na verdade, eu sou, na verdade, o intermediário entre os 11 milhões e meio de gaúchas que querem agradecer o trabalho do seu Hernani e que tem na minha voz a sua representação nesse momento, nesse dia. Vereador de Campo Bom e presidente do Progressistas, partido no qual o Hernani Reuter é presidente de honra em Campo Bom, Alexandre Hofmeister também acompanhou a solenidade e destacou a importância do empresário para a sociedade campobonense. Bom, o seu Hernani é uma pessoa muito importante para o Partido Progressista, é o nosso esteio, é a pessoa que nós sempre nos aconselhamos, sempre nos aconselhamos partidariamente. Ele é o nosso presidente de honra do Progressistas em Campo Bom e essa justa homenagem sela de vez, né, a sua atuação como uma pessoa pública e uma pessoa que vem sempre com a comunidade para dar o bem melhor a todos. Após receber a medalha e também uma homenagem especial do deputado Issur, Hernani demonstrou emocionado toda a sua gratidão pelo reconhecimento concedido a ele. Realmente foi, está sendo uma grande surpresa, eles, o deputado Issur, se lembrar do meu nome para apresentar e os demais deputados o aprovaram e aceitaram e eu terminei aceitando o convite. No começo até eu tinha certa dúvida porque achava que não era merecedor de tanto, mas me convenceram e estou aqui e fico muito contente, muito satisfeito, até um certo ponto orgulhoso por ter essa sala cheia de amigos e amigas que marcaram a presença nesse momento. Não tenho mais palavras para agradecer e manifestar a minha satisfação, é o que eu sinto no meu corpo, no meu coração. Nascido em Sapiranga em 1933, Hernani Reuter reside em Campo Bom desde 1941. É casado, pai de três filhos e avô de quatro netos. Na sua trajetória, destacou-se como membro da Comissão de Manicipação de Campo Bom, também é associado e fundador do Lions Club e tem participação de destaque em entidades como Fundação Cultural, Fiergs, APAI, ACI, FENAC, entre outras.